Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Brinde mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CS Ronete. Tô aqui 6 da manhã, tô com o Lampião ainda. Oi, Lampião. Opa, é nóis, rapaziada. Só vamo. Guys, tamo aqui, cara. A gente tava no New World até agora, tô mudando a vida no jogo aí, né, mano? No beta pra aprender tudo quando lançar o jogo. E lembrando, tamo com vaga na guilda aí, quem tiver jogando e quiser colar, cara. Só vem, velho. Principalmente se você for um cara que gosta de PvP, cara. Mano, vamos girar aqui a roda bônus. O jogo é muito bom, velho. E, mano, lembrando de vocês, código amigo ativo aí, 40% de bônus, mais surpreendezão top aí, velho. E, guys, esse mês aí, cara, já foi mais ou menos 9 mil reais de brinde. Ainda vai chegar nos 14 aí. Pode utilizar que tem muito brinde aí, cara. Teve a renovação, tem muita faca aí. Aproveitem, beleza? E, mano, seguinte, Lampião, temos 500 dólares, cara. Velho. Lampião, você vai poder escolher. Você quer abrir a S230 ou a S276, cara? Hum, vamo na S276 pra ver como é que tá a sorte, né? Baixa o ópera aqui pra destorar. S276? Esse aqui é quantos? Uma, duas, três ou quatro? Hum, três. Três? Bora lá, 228 dólares. O que dá... Quanto que tá o dólar hoje? O que dá, convertendo aqui, ó, tá dando... 1.200 reais. Bora lá. Nossa senhora. Vamo ver aí, guys. Tomara que dê bom, tomara que dê bom. Uma... 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 Passa, 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 passa. Meu Deus do céu. Tá. 200... Cara, a gente perdeu 20 dólares, tá bom. Ó, fui contar com o bônus aqui, foi Profit. Cara, se passasse, a gente tinha tirado 1.400 dólares. E agora? Isso aqui é qual? Uma dessa ou mais dessa de S276? É... É... Bom... É... Vamos dar aqui pra gente de 30. Bora então, ó. Aí, bora. Ó, mano, ó. Aí tá. Se vir uma desse mil aqui, ó. Viu uma dessa daqui de 1.400? Já são 7 mil reais, quase. Beleza? Ou pode vir uma... Uma de 80 e a gente perder... Cara, perder 500 reais. Ah, se tiver que usar. Bora lá, bora lá. Vamos ver. Aí. Meu Deus do céu. Nossa. Se passasse era... Não, se veio sem. Tá, perdemos o cara dinheiro. Ó. Se viesse a próxima, a gente ia ganhar 1.300. Beleza, tem 40 dólares. Dá pra recuperar. Escolhe uma caixa aí. Deixa eu ver. Confindência, confindência. Bora. 4 dolinhas, mas... 4 dela? É, 4. Como é que faz aí, peraí? Vamos ver aqui. Cara, ó. Deu bom, velho. Deu 18 e a gente gastou 17. Mais 4? Ok, eu vou ficar caixinha. Vamos. Duas, duas, duas. Duas. Só pra ver. Deu bom, ó. Veio a... Mais 15 a massa. Esse cara aqui, ó. Deu sorte. Deu ruim agora. Vamos ver quantos por cento esse cara ganhou essa faca? Cadê? O que é isso? Fiquei errado. Vamos ver aqui. 18 por cento, cara. O cara colocou 60 dólares ganhou 250. Caramba. Vamos tentar também? Bora. 15 dólar pra... 15 dólar pra quanto, Lampião? 15 dólar? Ah. De 15 pra... 100 já é um lucro. 15 pra 100. Escolhe uma aqui. Qual que você acha a mais braba aí? Ah, cara. Essa daqui, ó. Não manja tanto, né? Será que vem 11%? É pouco, mas... Pode ser que venha. Opa. Opa. Aí veio. E veio. Caralho. 15 dólar pra 100 dólar. Mano. De... Ó. De 78 reais pra 520 reais em um segundo. Insano. 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 Vou fazer um contratinho aqui, ó. Caramba. 14 dólar. E veio pra gente... 6. Perdemos. Beleza. Mano. Tá bom. Lampião, nós começamos com 500. A gente tem 413, velho. Mano, eu vou meter o louco. Vendi tudo. Isso, isso. Não é recomendado. É, a do 76. Bora. 4 dela? 4. Mano, pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, cara. Vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Vai vir 4 facas. Bora, bora. Nossa. 2 facas. Tá, mano. Não foi muito bom, mas também não foi ruim, não. Ó. 130. 290. Gastamos. É, perdemos 7 dólares. Eita, deixa eu apertar aqui. Dá pra abrir mais uma. Não vou abrir dessa daqui, não. Agora eu vou uma aqui, ó. Essa caixinha aqui, ela é 25 dólares. Dá pra abrir 4. Ela pode vir skin de 1900, pode vir skin de 8. Pode vir skin de 300, 150. Bora lá. Essa caixinha aqui é a caixinha mais aleatória do site. Passa, 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 passa. Essa deserte aqui é 400 dólares, cara. Deu ruim. Mano, contratinho, velho. É. Vai dar bom, Lampio. 76 dólares. Vai dar bom. Não, 58. Perdemos, mas foi uma faca. Lampio, você confia de 9 para 200? Para 200? De 100 para 200? Será, mano? De 9 para 200. Mano, eu não sei, velho. Bora. Vai, vai, vai. 3%. A chance é muito mínima. É, muito pouco, velho. Tanto, tanto, tanto. Lampio, a gente tem 300 dólares, a gente começou com 500, a gente está no prejuízo. Então a gente vai ter que jogar do jeito louco, cara. É aquilo, galera. Se a gente sai com tudo, não sai com nada. Não aposta assim, mano. Aposta safe. Eu estou apostando louco aqui, ó. Tem 135. Se a gente for de 135 para 450, a gente tem 38% de chance da boa. Ah, mano. Tem que dar bom, né? E se colocar aqui 40%, o que você acha? Ah, mais chance, né? Bora. 40%, Lampio. Eu tenho que dar bom. 40%, velho. Deu ruim. Ai, deu ruim. Vai, vai, vai. Deu um azar. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Calma aí. Agora vai, mano. Agora vai. 38%. Agora vai, eu consigo. Foi. Foi. Agora foi. Tá, agora eu tenho um problema. A gente está no prejuízo aninho. A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos tentar essa daqui para 100%. 42%. E quando vai muito rápido assim, nunca vai, velho. Valeu. E agora a gente tem uma skill, Lampião, de 250. A gente começou com 500. A gente tem que sair com 500 daqui. É, agora é a pegada. 35%, Lampião. Nossa, mano. Não sei lá, velho. Tudo ou nada, velho. Vamos embora. Bora, mano. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Foi, velho. Foi. Eu confio. Agora é a hora. Ai, não veio, velho. Ah. Acontece, guys. Mano, o jeito que a gente jogou aqui foi muito arriscado, velho. Não compensa você ficar abrindo que nem louco assim, mano. A gente fez contrato arriscado, velho. Se você abrir safe, abrir várias caixas, mano. Você sai sempre no profit. A gente arriscou, a gente sabe do risco, tá ligado? Acontece, acontece. Mano, mas... E aquilo? A gente ganhou ainda uma faca com 15 dólares, né, cara? Era pra gente estar no profit louco, só que a gente meteu louco. Mas vamos ver aqui, ó. Nossa, 1.2% de chance. Já ganhei assim, velho. Mas é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Boa sorte no surto do vídeo aí. É nóis. Valeu, velho. Se você aí gosta de abrir caixas, então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.